Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, leitura do Manancial, hoje dia 27 de setembro, leitura bíblica, Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 28, lendo de 24 a 30. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse, sou eu, o que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou, o que queres? Ou, por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, vinde, vê de um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Título da devocional, escrita por Cleima Heiker, Jesus transforma vidas. Verso 26, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A história da mulher samaritana nos mostra que Jesus tinha um propósito definido ao passar por Samaria. Não foi por acaso que João registra que era necessário passar por lá. Verso 4. Para isso, ele teria de romper algumas barreiras e regras sociais muito importantes em relação à inferioridade, à dissensão, à desavença e à discriminação social, por causa da reputação da mulher. Embora os judeus estivessem, evitassem passar por Samaria, Jesus tinha um objetivo em passar ali, pois queria encontrar alguém e esse encontro iria marcar e transformar profundamente a vida da samaritana. Para isso, foi intencionalmente ao meio-dia, para a fonte de Jacó, diz o verso 6, que ficava próxima à cidade de Sicar, em Samaria, antiga capital do Reino do Norte. Essa narrativa reforça o tema central de João e o propósito do seu evangelho, de que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. O marco ou ponto mais alto não é a conversão de uma mulher de má reputação, desprezível e marginalizada pela sociedade, como muitos defendem, mas sim o fato de Jesus revelar que ele é o Messias, conforme predito nas Escrituras, dizem o verso 25 e 26. É maravilhoso ver o amor e o cuidado de Jesus pelas pessoas e como ele impacta e muda vidas. Ao conhecê-lo, a mulher deixa o seu cântaro, que significa o seu tudo, volta à cidade e anuncia com ousadia a chegada do Messias, diz o verso 28. Enquanto o mundo valoriza a posição, o status e a excelência da aparência, Deus valoriza o caráter, os valores morais e a essência. Amém. Lembre-se de compartilhar essa devocional com o vovô, com a vovó, os tios, os amigos, aqueles que gostam de receber uma devocional. Alguns não têm mais aquele dom de leitura, de ler letras pequenas. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube, Walter M. Carvalho, e compartilhe. Deus abençoe. Abraço.